Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, gente, é segunda-feira. Como eu sempre gravo vídeo de rotina para vocês e não mostro fazendo almoço, né? Hoje eu vou mostrar para vocês eu fazendo meu almoço, somente fazendo almoço, tá bom? Espero que vocês gostem, né? E se gostar, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos, aí nos seus grupos que você tiver e nas suas redes sociais também, tá, gente? Para estar me ajudando. E se você for novo ou nova por aqui, já se inscreve aqui para poder estar ajudando nossa família aqui a crescer, né, gente? E vem fazer parte da nossa família também. E é isso, gente. Hoje eu vou fazer para o almoço uma costela, né, de gado com machixe, né? E vou gravar para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Aqui, gente, neste momento está chovendo, né? Não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva, mas está chovendo por aqui. E é isso, gente. E bora lá para o vídeo. Eu vou aqui pegar, né? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Está escuro aqui um pouco, gente, porque como eu falei para vocês, está chovendo. Olha só, está chovendo por aqui, gente. Então, gente, eu falei para vocês na introdução que eu ia fazer costela com machixe, mas eu decidi fazer de outro jeito, né? Eu vou fazer... vou temperar ela e vou colocar... na verdade, não vou temperar. Eu vou cortar ela e vou cortar as cebolas em rodelas e vou forrando no fundo da panela e vou colocando. E assim vai até colocar tudo. E vou botar na pressão para ela cozinhar. Vou mostrar para vocês o jeito que eu vou fazer, tá bom? E desse jeito fica gostoso também. E assim vai Se inscreva no canal. 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 Forrei tudo bem bonitinho. Agora é só tampar e colocar no fogo para cozinhar. Tá bom? Só temperei com alho, pimenta do reino e sal grosso. Tá certo? Agora eu vou só colocar aqui a tampa e vou colocar no fogo. Pronto, já fechei a panela. Agora eu vou colocar ela no fogo. A tampa tá suja porque eu só lavei a panela, que ela tava ocupada. Aí eu vou colocar no fogo médio, que é pra cozinhar bem e não liguei o botão errado. Pra não queimar, né? Antes de ficar cozida. Enfim, gente. Agora eu vou deixar aqui por alguns minutos, né? Até ela cozinhar, tá bom? E quando eu for... Tiver cozida, eu volto aqui mostrando pra vocês. Tiver cozida, eu vou deixar aqui. As expectativas, they weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect and whoa, whoa. And if I say it ain't nothing, it gets ingrained in the middle. Bom, gente, temperei o feijão, né? Temperando do meu jeitinho. O arroz não mostrei ele fazendo, porque eu tô só esquentando, ó. Tem bastante arroz aqui, né? Que a gente nos jantou ontem. Também no sol salgado, que minha cunhada fez. Então eu tô só esquentando o arroz. Aí a costelinha já tá aqui a todo vapor. Né? E quando o almoço estiver todo pronto, eu mostro pra vocês. Vai ser somente a costelinha, o arroz branco e também o feijão. Aí só. Não vai ter salada, nem nada. Só isso mesmo. Olha, gente, minha costela... Minha costela... A costela já ficou pronta. Olha só como ficou bonita. E tá bem molinha, bem cozidinha, ó. Cozinhou somente com a água da cebola. Tá bem molinha, ó. Agora, ó. Feijão já tá aqui. Embaçou, foi tudo. E o arroz. Agora vamos almoçar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Mostrei aí fazendo o meu almoço. A costelinha aí ficou uma delícia. Eu mostrei aí pra vocês o resultado, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo aí, tá bom? Compartilhar com seus amigos, né? E é isso, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.